Fala galerinha, beleza? Layspeed de volta! Tô com a roupa dessa vez do... não tô com a minha skin, tô com a roupa do Deadpool E... hoje vou trazer pra vocês, tentar trazer bem rápido, que a bateria do meu controle vai acabar aqui E aí não vai dar tempo de eu mostrar tudo Hoje vai ser a parte 2 dos Addons dos Carros, vão ser todos os carros que estavam faltando Vou estar mostrando todos pra vocês e vou deixar o link na descrição e mostrar pra vocês Onde que tá o link na descrição, que eu acho que tem gente que não sabe onde que fica, né? Que é na descrição do vídeo, que fica naquela setinha do lado do título do vídeo Tá lá os links, é só ir lá galera, é só ir lá, mas eu vou mostrar pra vocês, tá? Pra alguns que estão meio perdidos Bom, vamos começar então, bem rapidão aqui Vou ir na visão normal Deixa eu pôr aqui Primeira pessoa Vamos lá então, hoje vai ser bem rapidinho, tá? Não vou demorar muito Que da última vez eu demorei Vou deixar o link também na descrição lá das placas de trânsito que eu fiz no vídeo anterior Eu esqueci de pôr elas, eu vou pôr elas lá pra vocês baixarem também Então vamos lá Temos aqui esse carro aqui Um outro carro da polícia E daqui que é legal mano Tem um carrinho de supermercado aqui Tem dois aqui, eu vou mostrar aqui pra vocês E tem uns barcos aqui também Nossa, agora os barcos eu não me lembro onde que eu baixei Mas se eu lembrar eu deixo o link pra vocês Vamos lá, vamos pôr aqui Olha que da hora o carro Parece que esse carro ainda é da Hot Wheels, né? Que maneiro Vamos ver Olha o carro da polícia Então bora entrar aqui e ver Olha que bonito o carro da polícia Doido Lembrando que pra sair é só clicar no ar Que daí sai Daqui tá jogando o controle Olha só isso aqui Que doido, né mano? Legal Agora o mais doido deles Olha isso Carrinho de supermercado De supermercado, mano Olha que da hora Um vermelho E um azulzinho aqui Olha que doido Deixa eu ver Não, vou fazer o... Não, eu não quero quebrar esse mapa Será que dá pra pôr aqui? Ih, dá pra pôr, ó Olha só, mano Galera Já volto Uma hora depois Bom, retornamos na nossa programação normal Tinha a gente em casa Deixa eu ver se dá pra... Ah, dá pra entrar Mas acho que andar nele não dá Olha que da hora, mano A lancha Isso pra mim é uma lancha, né? Pra alguns devem falar Iate e tal, barco Sei lá, mano Vai do critério de vocês Vou deixar o link do aplicativo Que tem esse... Esse addon aqui, tá? Do aplicativo, hein, galera? Lá dá pra baixar bem mais fácil Então, vamos lá Eu vou pausar de novo Que eu vou mostrar um... Um outro carro também E eu tenho que tirar aquele carro da polícia Então, já volto Passou tanto tempo Que o velho narrador cansou de esperar E tiveram de chamar um novo Bom, retornando aqui O addon já foi colocado Vocês já estão vendo um símbolo ali, né? Pra selecionar E olha só Cara, eu não me lembro que Ferrari que é essa Mas... No addon lá Que eu vou deixar o aplicativo pra vocês baixarem E eu vou estar... Mostrando Vai estar mostrando... Eu vou estar mostrando... Não, vai estar mostrando lá Vamos entrar aqui no carro Olha que bonita essa Ferrari Nossa, mano Olha o cockpit dela Bonita, hein? Bonito pra caramba Tem mais uma coisinha aqui Que eu também esqueci de mostrar pra vocês Que agora eu vou aproveitar E vou mostrar rapidão Vou aproveitar aqui Enquanto o... Meu controle ainda não desconecta Falta pouquinho pra bateria dele acabar Aqui um trilho Olha só É, rapaziada Não... Eita, pelo Já tá começando a lagar já Hum, aqui de trem De trem Substituir os carrinhos aqui pelo trem Olha que da hora Quer ver? Beleza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10 Juntou aqui Trombou Ô, louco O trem virou aqui Ninguém sabe como que ele fez isso Mas trombou Olha que maneiro O de passageiros aqui também O trem Cara, muito maneiro, hein? Maneiro pra caramba Lembrando que eu vou deixar o link na descrição aí Pra vocês baixarem, tá? Tá deixando tudo aí na descrição E vou tá mostrando pra vocês Onde que estão esses links Que tem gente aí que tá meio Boiando Tem um trilho aqui que tá vivo Caraca, o trilho tá vivo Não sei O trilho, né? Tô ficando O vagão tá trilho Tô ficando louco O trilho, né? Ai, meu Deus do céu Eu tô ficando doido, né? Quem sabe eu traga Uma Uma gameplay De eu fazendo uma zoeira Com esse Com esse trem aí Com esse trenzinho aí Vai ser legal Bom, vou encerrando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo mais rapidinho Foi um vídeo mais curto Mas espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem um favorito Se inscrevam no canal E compartilhem com seus amigos Esses foram todos os áudas De caos Que eu quis mostrar pra vocês Foram todos esses Acabou Essa é a parte 2 A parte final E é isso Agora fica aí com o vídeo De eu mostrando Onde que tá o link Nas descrições Pra vocês Vai terem tudo certinho Beleza? Obrigado a todos Por terem assistido Um abraço E falou Ah, verdade Antes disso Eu quero falar o seguinte Se vocês estão gostando Que eu traga os áudas Talvez na segunda-feira É, na segunda-feira Eu traga áudas do Naruto Pra quem gosta de Naruto Eu vou trazer um áudas do Naruto Então Vou tá mostrando um mapa Do Naruto Junto com o... Não É Não sei Eu ainda vou ver essa parte Que eu tava pensando em Baixar um mapa do Naruto E por junto com o Adam Mas acho que vai lagar um pouco E meu gravador aqui de tela Pode sair Então Vou trazer o Adam separado Do mapa Tá? Eu acho que vai ser melhor Senão vai dar um bug Aí vocês não vão Entender nada Mas agora sim Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa um favorito Se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos Manda esse vídeo aí Pro seu amigo Que gosta de... De... De mine, né? Que gosta desse negócio De carro De veículo Aqui Manda pra aquele teu amigo Que curte Que gosta bastante E compartilha também Esse canal também, né? Cara Estamos chegando quase Perto dos 100 inscritos, né? Então vamos lá Ajuda o Ale aqui Dá uma forcinha aqui Teve algumas pessoas Que me pediram Pra trazer a parte 2 E tá aí a parte 2 Pra vocês, beleza? Então é isso Um abraço E... Falou Agora fique com Um pequeno tutorialzinho Falou Tchau Bom Já saímos do vídeo lá, né? Agora deixa eu mostrar pra vocês aqui Como que funciona Estão vendo essa setinha aqui, ó? Então, ó É só clicar aqui, ó Tadá Ó, de novo Tadá É só um palhaço Galera É... É só fazer isso Aí, ó É só fazer isso Pra poder Pegar os addons dos cards É só fazer isso Então vamos clicar aqui Na Play Store Deixa eu ver se Vamos ver se vai no aplicativo Caramba Sai daí Ver se vai no aplicativo Ó, vai, ó Viram só? É bem simples É só fazer isso Entenderam? Não Aí pra quem quiser instalar Só clique em... Só clique em instalar aí Da Play Store É, que no meu caso foi no site Às vezes um de vocês Deve ir pro aplicativo direto Tomara que vá pro aplicativo direto Sei lá, tanto faz Às vezes vai Entenderam? Não Pro site que também é a mesma coisa Galera, é tudo a mesma coisa É tudo a mesma coisa Viram, ó Vocês já chegam num site aqui Aí escolhe Vamos supor Ah, eu quero o Ford Mustang Vocês clicam no verdinho aqui E pronto Aí vocês fazem o download Rapidinho É, rapidinho Só pulem Às vezes que vai abrir Algumas páginas de anúncios Vocês clicam Aqui Aí vocês arrancam A página que tá com o anúncio Aí vocês voltam pra cá Entenderam? Ou É, voltam Volto pra essa Volto pra uma tela Que vai tá escrito ADLF Uma coisa assim Que vai mostrar 5 segundos de anúncio E tal Aí ele já Manda você direto Pro Mediafire Entenderam? É só isso, galera É só isso É a mesma coisa Tanto com essa parte 1 Quanto com essa parte 2 Beleza? Eu acho que vai falar Eu realmente . Eu simplesmente Tinho Eu sempre Ệ